Nesta quarta-feira 12 de abril, o padre José Hamilton de Castro do Clero de Guaxupé foi nomeado bispo para a diocese de Almenara pelo Papa Francisco. Padre José Hamilton é natural de Monte Santo de Minas, nascido em 20 de abril de 1961, ingressou no seminário da diocese de Guaxupé em 1990. Foi ordenado presbítero em 4 de maio de 1997. No mesmo ano, assumiu a função de vice-reitor do seminário São José em Guaxupé. Já em 1998, assumiu a reitoria da Casa de Formação Presbiteral Nossa Senhora das Dores em Pouso Alegre. Foi paroco da paróquia São José em Machado, sendo coordenador de pastoral no setor Alfenas. De fevereiro de 2013 a 2015, reassumiu a reitoria do seminário diocesano São José em Guaxupé. Em seguida, foi vice-reitor da Casa de Formação Presbiteral Santo Antônio, situada em Pouso Alegre. Atualmente, era vigário da paróquia São Sebastião e São Cristóvão em Alfenas. Legenda Adriana Zanotto